O bonde é progresso e tá tudo certo e seu caminho é pra frente Nada vamos fazer o inverso e como é acreditar que você pode chegar Aonde você quiser se você se empenhar Vou buscar a fazer ruim é um combustível pra quem sonhar Basta você de uma nova forma enxergar que quem corre atrás alcança Use a sua disposição em prol do bem e o sol vai brilhar Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que chorar Foge, foge, parda, sorte, sep, sep de cabeça seguida Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que chorar Foge, foge, parda, sorte, sep de cabeça seguida E a pressão de acreditar em alguém no mundo que ganha mas quer enganar E a depressão que assolou mais alguém que acredita mesmo que ninguém te ama Dei um abraço na minha coroa na hora um sentimento forte de verdade Eu sei que muitos tem saudade disso ou não tiver essa oportunidade Meu pai no céu do lado de Deus e anos passos meus e dos parceiros também Que a escuridão não alcançou a mente de um moleque sonhador que só quer fazer o bem Então vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que, pra que chorar Forte, forte pra dar sorte, ante sempre de cabeça seguida Mas a verdade é uma só, ela não prende nem rosca e não dá nó Ante sempre pelo certo e para não cair no pior aprendizado do mestre sabó É isso aí, eu tenho que falar que só com humildade se constrói um bom lugar E ela é o bloco, o cimento, informação ao argumento Ele passou a visão e a juventude no discernimento Tiramos a nossa conclusão e já que agora é a vez da nossa geração Vamos tentar fazer melhor, mais educação Pra que a palavra evolução não morra com ele dentro do caixão Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que, pra que chorar Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que, pra que chorar Forte pra dar sorte, ante sempre de cabeça seguida E aí, se tá de funk, chama que tá tendo, fio